Olá, muito boa noite, quarta-feira 18 de agosto 8, 8 e meia da noite. Hora de começar mais uma edição do Estúdio 36, ao vivo aqui pela TVcom. O programa de hoje eu recebo ele, que é um dos maiores nomes das ciências sociais brasileiras, autor de diversos livros, inclusive criador de um conceito que diz que ser brasileiro é ter um... Ele usa vários aspectos do nosso dia a dia, como festivais populares, folclóricos, futebóis, para criar o conceito de que ser brasileiro é ter uma forma particular de concepção da realidade, de construir a realidade. Roberto da Mata, que está em Florianópolis para um painel sobre democracia e liberdade de expressão dentro da programação do Congresso Nacional de Jovens Lideranças. Também falo no programa de hoje de toda a programação do Festival de Dança de Florianópolis, o primeiro, a primeira edição do Prêmio de Esterro. E ainda, o monólogo Eu, Você, Ela, a Mãe, com a atriz Raquel Stup, e com o texto da dramaturga Marina Monteiro, que aproveita que vem aqui também para lançar o livro Comendo Borboletas Azuis, inspirado no blog Comendo Borboletas. E hoje, quarta-feira, é dia de momento Itapema. Pedro Leite fala de Herbie Hancock. Tudo isso a partir de agora. Estúdio 36 já está no ar. Bom, hoje eu estou aqui com convidados super especiais, super legais, e você também pode ser convidado do Estúdio 36 participando, ou mandando um e-mail para estúdio.36.tv.com.br, ou mandando uma mensagem aqui no meu Twitter, arroba Camila Olivo, ou ainda ligando para a nossa produção, 3216-2828, o programa está no ar, até 9h30 da noite, ao vivo. Então, fique à vontade para participar e contribuir com o Estúdio 36 desta quarta-feira. Ao meu lado, eu tenho o antropólogo Roberto da Mata. Boa noite. Boa noite, Camila. Muito obrigada pela sua presença. É um grande prazer recebê-lo. Agradeço o convite. O prazer é meu. Esse painel sobre democracia e liberdade de expressão amanhã à tarde, para jovens empresários. Existe uma... Quando se fala para jovens e jovens empresários, existe uma preocupação de montar uma palestra, uma linguagem de texto diferenciada? Eu acredito... Quer dizer, é um painel, né? É como se fosse um debate. Eu não estou sozinho, né? São três pessoas que vão falar. Eu... Quer dizer, a minha preocupação maior quando eu... Porque eu sou professor, basicamente, né? Não fiz... Escrevo. Então, tudo que eu escrevo, tudo que eu faço, eu procuro ser muito claro. Eu tenho um compromisso muito grande com a clareza que, no fundo, é um compromisso comigo mesmo. De ser claro comigo, porque eu quero entender o que eu vou falar. Você não pode ser professor. Aliás, é uma das coisas que faz você aprender muito é quando você se coloca nesse problema, né? Por exemplo, amanhã. Liberdade de expressão e democracia. Então, o que eu vou dizer? O que eu sei sobre esses assuntos? Correr atrás do que a gente sabe e faz a gente... É verdade. Quem trabalha... Quem trabalha em jornalismo, etc., a gente sistematicamente se confronta com esses tipos de questões, né? A gente tem que acessar alguma memória, né? A minha ideia é essa, né? É transmitir aquilo que eu sei, que eu acumulei numa experiência como professor, como leitor profissional, porque eu sou professor, então eu tenho que ler mesmo por obrigação. Gosto de ler, mas leio por obrigação para jovens empresários, né? Então, foi a maneira como eu me preparei, né? Nem acabei ainda de me preparar, mas, enfim... Mas nem preciso, eu tento... A Roberta Mata é também colunista do Jornal O Globo e professor das Universidades PUC no Rio de Janeiro e também a Universidade Federal Fluminense, também no Rio de Janeiro. Está aqui comigo a atriz e produtora Raquel Stipe. Boa noite, Raquel. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem. Que no sábado estreia Eu, Você, Ela, a Mãe. Está pronta? Terminaram os ensaios? Estou nervosa. É um monólogo, tu já fizeste monólogo antes? Não, meu primeiro monólogo. Estou bem feliz, mas bem ansiosa também. Bem nervosa, está tudo pronto. Amanhã a gente monta o teatro. E para estrear, sexta-feira, a gente tem uma noite para convidados. Para estreia. É, porque a gente ganhou o edital, então vai ser uma noite para os convidados. E sábado e domingo a gente abre, convida o público para assistir. E a autora do texto, o texto é inspirado num texto... É um texto, é inspirado num texto, é isso mesmo. Da Marina Monteiro, que também está aqui comigo, dramaturga e atriz. E que inclusive lança o livro Comendo Borboletas Azuis, amanhã aqui em Florianópolis. Então a Marina tem dois assuntos para conversar conosco. O livro e a peça. E vieste de Florianópolis, do Rio de Janeiro, especialmente para lançar o livro, né? Vim, aproveitei que já ia ter estreia e aí agendei o lançamento do livro para a próxima estreia, para poder acompanhar tudo. Então hoje vamos... É, que bom, vamos falar de borboletas também aqui no programa. Comigo está um dos organizadores, um dos coordenadores do Festival de Dança de Florianópolis, primeira edição do Prêmio de Esterro, Carlos Eduardo Andrade. Boa noite, Eduardo, tudo bem? Tudo, tudo bem. Seja bem-vindo também. Boa noite, obrigado, obrigado pela oportunidade. Imagina. Estar aqui divulgando o evento. Vocês vão receber um monte de gente, né? É, essa é... São quantos bailarinos ao todo? Nessa primeira edição nós tivemos aproximadamente 900 bailarinos inscritos no festival. Superou completamente a nossa expectativa. Mas todos esses inscritos participam ou houve uma seleção? Então são quase mil bailarinos. Esses 900 foram selecionados. Aí a gente teve que deixar... Alguns de fora. Alguns de fora. Nossa, que legal. Sexta, sábado e domingo no Teatro Pedro Ivo, aqui em Florianópolis, Prêmio de Esterro. Inclusive com transmissão ao vivo e na íntegra da TV Com, nas noites de sexta, de sábado e domingo. Vamos começar o programa de hoje falando então sobre democracia e liberdade de expressão. Com o Roberto da Mata, pode ser? Sim, com certeza. Podemos começar falando sobre esse assunto. Quais são os limites da liberdade de expressão num país democrático, no nível de democracia em que o Brasil está hoje? Vamos começar assim, do ponto de vista, digamos, teórico, não tem limite para liberdade de expressão. E numa sociedade que seria, digamos assim, realmente, idealmente democrática, essa liberdade de expressão seria livre e seria todo mundo poder fazer o que, enfim, você tem direito, o que bem entender e fazer da maneira como você quisesse. Mas, evidentemente, isso é o plano platônico, nós somos platônicos. O mundo ocidental é tocado a Platão. Todo cristianismo é marcado porque esse mundo não é muito bom. Esse mundo é uma cópia ruim de um outro mundo, que é o mundo ideal, que é o mundo bom. Então, essa definição da democracia, o ponto de partida é bom. Agora, se todos nós aqui resolvermos nos expressar de maneira ilimitada, não vai ter programa, né? Não. Então, esse é o primeiro ponto que a gente precisa, não precisa ser, não precisa ter estudado muito uma coisa tão, assim, clara, né? Simples. Então, é preciso saber que tipo de regra nós vamos estabelecer. Aí, sim, aí entra o problema realmente da democracia, né? Só eu que vou falar ou só você que vai falar? Se você tem só uma pessoa que fala e acha que fala pelos outros, que você acha que você tem as respostas, que são as únicas respostas possíveis para problemas que estão nos afligindo, então aí já começa a aparecer uma outra coisa que a gente chama de despotismo ou de ditadura, que a gente até conhece razoavelmente bem no Brasil. Lamentavelmente, tem sociedades que conhecem mais e outras conhecem menos. Todas conhecem um pouco. Qualquer grupo tem um pouco isso, né? Então, o ponto de partida é mais ou menos esse, né? É discutir quais são os limites, né? E como esses limites podem ser estabelecidos. Do meu ponto de vista... Esses limites são regras? São regras. De convivência? É, regras de convivência, regras que passam por... O que nós, antropólogos, chamamos de... São regras culturais, né? Que são internalizadas, né? O ideal para mim, numa democracia, numa sociedade democrática, é que você tenha algumas regras básicas internalizadas. Por exemplo, uma pessoa fala, a outra escuta. Não significa que escutar não significa concordar. Quando a pessoa quer... A discórdia, o desacordo, não significa inimizade e não significa falta de respeito. Coisa difícil no Brasil para a gente fazer, porque a gente aprende que você não pode discordar do titio, do vovô. É verdade, aprendi. Se você é homem ou mulher, existem expectativas em relação a isso. Então, essa maneira de... Uma outra coisa. É necessário que as pessoas conheçam, mais ou menos, as regras do jogo, como no caso do futebol. Inclusive, eu estou usando o futebol como exemplo. Usei muito no meu trabalho. Todo o meu trabalho sobre futebol, no fundo, é para mostrar que o futebol é o maior professor de democracia que a sociedade brasileira jamais teve. O adversário, o eventual adversário, você precisa do adversário. Como um ator precisa do público. Como um escritor.